O Instagram liberou uma ferramenta bem interessante para você compartilhar os seus posts usando um QR Code dentro do próprio aplicativo, e a gente vai falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de me seguir no Instagram também, que é arrobajosme. Quantas vezes você estava assistindo um programa de TV ou um vídeo aqui no YouTube mesmo e o apresentador fala, aponte o celular da sua câmera para esse QR Code aqui para você ter uma promoção incrível? Pois bem, que agora você pode colocar uma publicação sua direto no QR Code dentro do aplicativo do Instagram. É óbvio, nada impedia você de pegar o link da sua publicação, do seu post e criar um QR Code em qualquer site que você pode fazer isso, mas agora é bem mais fácil e personalizável, bem mais bonitinho. Vou te mostrar como é que faz. Pois muito que bem, estou aqui no meu Instagram e vou abrir minha última publicação, que é o Reel, inclusive falando de Instagram. Se você não me segue, se você não viu esse post, vai lá, comenta e compartilha também. Enfim, qualquer publicação vai ter essa função, seja um Reel, um vídeo normal ou um post de foto, qualquer um. Então o que isso vai fazer? Você vai ter que procurar o menu de três pontinhos que sempre fica no cantinho da tela. Clicou nesse menu, ele vai abrir todas as opções que você já conhece, de compartilhar, de pegar o próprio link ali e ver todas as paradas que você sempre tem. Mas agora, você vai reparar que tem um botãozinho diferenciado aqui, ó, código QR, e quando você clicar aqui, ele automaticamente já vai gerar um QR Code direto para aquela publicação. E por que eu disse que ele é legal, que ele é personalizável? Porque você pode mudar a cor dele aqui, ó, de acordo com a paleta do Instagram clássica. Aí eu vou escolher a corzinha aqui, esse roxinho, e clicar em salvar no rolo de câmera e pronto. Ele já vai direto para lá, para você poder usar como você quiser. E aí tá feito, meu amigo, tem um QR Code direto para a sua publicação, para aquele Reel que você tem ali. Então você pode usar de diversas maneiras esse link, esse atalho para uma publicação direta sua. Lembra que o Instagram já tinha feito esse lance do QR Code para o seu perfil, né? Mas agora você tem mais possibilidades de fazer as pessoas acessarem diretamente um conteúdo específico que você escolher. E as aplicações desse atalho são inúmeras. Eu, por exemplo, como criador de conteúdo aqui, se eu for lá de alguma coisa que eu postei no Instagram, alguma coisa que eu vi, eu posso só jogar o QR Code aqui na tela para vocês irem direto para aquela publicação, para aquele post. Ou, por exemplo, se você é um advogado, e aí você tem um vídeo seu no Instagram se apresentando, falando dos seus serviços, você pode colocar no seu cartão de visitas um QR Code para a pessoa ir diretamente para um vídeo e assistir vendo o que você fez. De repente também, sei lá, uma loja. Você vai lá, fez uma promoção, anunciou num Reel ali que bombou. Você pode colocar um link também, esse QR Code, num flyer ali para as pessoas distribuírem, e de repente elas vão lá e assistem aquele conteúdo também para ver na prática o que você falou sobre a promoção. Já dei três exemplos aqui, mas dá para fazer um monte de coisa legal, né? Então, comenta aqui embaixo. De alguma maneira, ter um QR Code da sua publicação te ajuda de alguma maneira no seu negócio ou na sua criação de conteúdo? Comenta aqui e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela, em três, em dois, em um e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho